Olha só, chegou o momento de falarmos de eleições 2024. Bom, nós iremos acompanhar agora as agendas dos candidatos que estão disputando a Prefeitura Municipal de Alto Garças para esta sexta-feira. É importante lembrar você aí do outro lado que as informações repassadas aqui por nossa equipe são entregues de acordo com as informações da equipe de cada candidato. E aqui mencionamos os nomes por ordem alfabética. A candidata pelo Republicanos, Angelita Murim, pela manhã às 11 horas, estará na Sabatina, na TV Rio Garças. À parte da tarde, às 14 horas, realizará visitas no bairro Mangueira. Às 15 horas, realizará visitas no bairro Novo Horizonte. Às 16 às 17 horas, realizará visitas no bairro Boa Esperança. À noite, às 18 horas, estará realizando visitas no bairro Vila Morena. Às 19 horas, visitas no bairro Novo Horizonte. Às 20 horas, visitas na Avenida Guiratinga. Às 20 e 30, visitas no bairro Boa Esperança. Já o candidato pela coligação Juntos por Alto Garças, Júnior Pitucha, do PL, pela manhã, realizou visita na Fazenda Ato com todos os vereadores. À tarde e durante todo o dia, segundo a sua equipe, estará realizando visitas pela cidade em pontos específicos. Aí está para você, então, as agendas dos candidatos que estão disputando a Prefeitura Municipal de Alto Garças nesta sexta-feira.